Dragão de cinco cabeças, eu acho melhor você sair do meu território, porque esse território é meu, então pega suas bagagens e vai embora, e vai o mais longe que você puder, porque esse reino aqui já existe um rei, e esse rei sou eu, e prazer, eu sou o Tosco Godzilla. Hahaha, eu não te perguntei o seu nome, quer dizer que você tem a audiência de querer me desafiar, pensando que esse exército de criatura significante iria me derrotar, você ainda não caiu na real né, só a minha radiação é mais forte que vocês tudo junto, não tem como você me deter, eu achava melhor você como rei, você abrir trégua, pra eu poder ser rei, porque se você não aceitar, você vai colocar a vida de todos em perigo, e um rei tem que defender todos os Godzilla, não é isso? Então eu acho melhor você se render e me aceitar como rei, que isso tudo irá passar. Nenhuma lógica você tá certo, que eu devo proteger todos os Godzilla, mas hoje, se nós morrer, nós vamos morrer com honra, porque eu e meu exército não vamos abrir trégua, nós não vamos deixar um dragão apocalipse de cinco cabeças reinar no nosso reino, porque aqui é o reino dos Godzilla, nós não vamos ser mandado e nem escravizado por um dragão de cinco cabeças, mesmo sabendo que você é mais forte que a gente, mas nós não vamos se render, se nós morrer, nós vamos morrer com honra, que um rei, é isso que deve fazer, o rei deve cuidar do seu reino, e é isso que eu estou fazendo, essa grande responsabilidade o meu pai me deu, e eu vou cumprir até no fim, até a última vida que eu tiver ainda, eu vou me manter de pé, e vou lutar com você, mas correr e desistir, eu não irei nunca, jamais fazer isso. É, pelo jeito, não vai ser uma tarefa fácil, e vou ter que eliminar algum de vocês, para vocês temerem a mim, e saber o meu verdadeiro poder. Se você não me dá esse reino por bem, você vai me dar por mal, porque agora, eu irei soltar a minha carga elétrica, e eu creio que nenhum de vocês ficará de pé, e depois quando eu fazer isso, todos vocês vão se inclinar, e vai falar que eu sou o verdadeiro rei de vocês, agora receba! Pelo jeito, algum de vocês aguentou a minha carga elétrica, mas os outros não aguentaram, não era para acabar a história assim, com essa grande barbaridade, um de vocês acabou sendo eniquilado, ele sumiu do mapa, ele não conseguiu suportar a minha carga elétrica, então vocês já viram que eu sou muito poderoso, então eu acho melhor, você, o atume do Godzilla, o torso do Godzilla, e o red Godzilla, se render a mim, porque agora eu irei soltar o meu poder máximo, e eu creio que nem vocês irá ficar de pé, já coloquei 4 de vocês, de joelho perante a mim, agora só resta 3, um já foi eniquilado, foi torrado pela minha carga elétrica, agora eu irei soltar o meu outro poder, e eu creio que nem vocês 3 irá suportar tanto poder, rei, majestade, vamos se render, nós não vamos conseguir ficar de pé, diante desse dragão de 5 cabeças, ele é muito poderoso, você viu o que ele fez com o nosso amigo, ele torrou, ele aniquilou o nosso amigo, agora ele vai soltar o seu poder, e o seu outro poder deve ser muito mais poderoso do que esse, é melhor nós se render, para nós poder salvar a vida dos outros Godzilla que ainda resta vivo, por favor se rende, se rende por favor, não, não cara, meus filhos caíram no chão, ele está gravemente ferido cara, o Godzilla Red está certo, chegou o momento de eu me render, porque se eu não fazer isso, ele vai acabar nos eliminando, porque agora ele vai soltar o seu outro poder, e eu creio que o seu outro poder deve ser muito mais forte do que esse, o melhor que eu faça é me render, é entregar esse trono, até aqui eu levei esse trono com segurança e com amor, e com grande responsabilidade, agora eu vou fazer o jeito, eu entregar esse trono, não era isso que o meu pai queria, mas eu estou sendo obrigado, passar o meu reino, para o dragão de Ciccabeça, ele vai eliminar os meus filhos, e pode acabar eliminando os restos dos Godzilla que ainda resta, é melhor eu salvar algumas vidas ainda, que resta ainda, nós vai ser só escravizado, pelo dragão de Ciccabeça, não faça isso rei, você é o rei, você é o tosso Godzilla, você não deve desistir, jamais, você é o grande rei, e eu desde que eu era pequenininho, eu sempre admirei a sua força, a sua responsabilidade que você tinha pelos Godzilla, eu sempre tive você com o meu maior orgulho, mas você tirou a vida do meu pai, eu sou o filho do irmão Godzilla, e eu estava aqui para poder eliminar os seus filhos, para você sentir a mesma dor que eu senti ao ver o meu pai no chão, mas agora eu mudei de plano diante disso tudo que eu estou vendo, você é um rei muito excelente, você luta para poder salvar a vida dos Godzilla, você dá até sua vida para poder salvar o reino, e salvar os Godzilla, eu te admiro muito, e espero que você me desculpe, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, e ele não estava errado, eu te desculpo sim Godzilla, atômico Godzilla, mas infelizmente o seu pai morreu, porque ele fez coisas mais, e você sabe, todas as pessoas, todas as criaturas, que cometem coisas mais, paga com a sua própria vida, você mesmo sabe né, mas agora não adianta nós ficar brigando por uma lagrim que já estava derramada, agora nós vamos ser aniquilados, vamos desistir, não tem mais nada que nós podemos fazer, o nosso reino será tomado pelo dragão de cinco cabeças, eu mesmo, eu não vou me render, e vou lutar até o fim, se for para morrer, nós morremos tudo junto, mas dar esse sabor para esse dragão de cabeça, eu nunca vou, aí ainda ser escravizado por ele, aí que eu não quero o mesmo, ainda que tiver força no meu corpo, eu não vou desistir, e vou lutar até esgotar todas as minhas forças, cara, ele está certo, eu como rei, eu não posso desistir agora, eu tenho que lutar, o meu pai, se fosse o meu pai, meu pai ia fazer o mesmo, eu preciso de alguma ajuda, de alguma esperança, de alguma opinião, meu pai, novamente estou aqui, te pedindo um conselho, o que eu devo fazer, para eu poder derrotar, esse dragão, de cinco cabeças, o que eu devo fazer, meu pai? Meu filho, não desista, você é um dos Godzilla mais fortes que existiu, você ultrapassou até meus poderes, e não é agora que você vai entregar o nosso reino de bandeja, usa sua cabeça, no seu lado tem um Godzilla Red, e do seu outro lado, tem um atômico Godzilla, e você é um tosso Godzilla, tem como vocês três unir forças, e fazer uma pequena fusão, e nessa fusão, vai surgir um androide Godzilla, um Godzilla mais forte de todos os tempos, e se vocês fazerem essa fusão corretamente, vocês irão se tornar um supremo Godzilla, um Godzilla, um Godzilla que jamais ninguém viu, é o Godzilla, chamado de Androide Godzilla, agora faça o que eu te mandei, faça corretamente, como eu te falei, que você irá conseguir, mas para isso, vocês tem que liberar toda a sua radiação, vocês três juntos, e depois disso, o corpo de vocês irá se unir, e vocês vão se tornar uma só criatura, mas com um poder imenso, um poder, que eu te garanto, que você, vocês, vai conseguir derrotar, esse dragão de cinco cabeças, Tá bom meu pai, Red Godzilla, e Atom Godzilla, libera toda a sua radiação, tudo que tiver de vocês, vocês liberam, que agora nós vamos fazer uma fusão, nós vamos virar um novo Godzilla, nós vamos se tornar um androide Godzilla, e vamos conseguir derrotar, esse dragão de cinco cabeças, tudo bem meu rei, então, lá vai, agora é minha vez, receba, toda a minha radiação, De luz forte é essa? Eu nunca vi uma luz tão iluminosa como essa, até meus olhos estão doendo, o que está acontecendo, cara, eu não acredito, eu não acredito que isso está acontecendo, jamais, da história de todos os Godzilla, eu vi um Godzilla como esse, esse Godzilla, ultrapassou os meus poderes, eles se tornaram um androide Godzilla, como que isso é impossível, não tem como acontecer isso, nem os Godzilla de antigamente, não conseguiu fazer essa fusão, e eles conseguiu, fazer, essa evolução, evolute a fusão, do androide Godzilla, isso não é impossível, eu não estou acreditando nisso que eu estou vendo, essas criaturas inútil, conseguiu, ultrapassar, todos os Godzilla, Zilas, e todas as forças dos outros Godzilla, até hoje, eu nunca tinha conhecido, um androide Godzilla, e agora estou vendo, pela primeira vez, um Godzilla, mais forte do que eu, e agora o que irei fazer, eu estava muito confiante, esse foi o meu problema, e agora, eu estou correndo, risco, de ser, eliminado, agora chega, de tanto destruição, eu te apresento agora, um novo Godzilla, o androide Godzilla, prazer, eu falei para você, que eu não ia me render, em momento algum, e eu até queria desistir, mas esse lema, não é para mim, e eu consegui, alcançar, o poder do Godzilla, mais forte, de toda geração, um androide Godzilla, e agora, irei te eliminar, mas mesmo sabendo, que você ultrapassou, o poder dos Godzilla, mas mesmo assim, eu não irei desistir, eu não irei deixar você vivo, também, também receba, a minha carga elétrica, esse, é o todo, o seu poder, que você tem, esse, quer dizer, que é o todo, o poder, que você tem, dentro desse corpo feio seu, né, então, agora, eu vou te mostrar, o que é o verdadeiro poder, o que é uma verdadeira radiação, e agora, eu quero ver, você ficar de pé, eu irei fazer, eu irei fazer, o mesmo, que você fez, com meus amigos, você soltou, a sua radiação, e sua carga elétrica, e todos meus amigos, se colocou, de joelho, diante de ti, é o mesmo, que eu vou fazer, com você, agora, eu vou juntar, toda a minha radiação, e eu quero ver, se você, vai suportar, toda a radiação, a minha radiação, no máximo, uma radiação, do androide godzilla, agora, fique de pé, diante dessa radiação, recuperar toda a radiação, e agora, receba, como, 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 você, conseguiu, me colocar, diante de você, como, você, conseguiu, me derrubar, com esse poder, esse poder, seu, tão, inútil, eu sou, dragão, apocalipse, de cinco cabeças, eu não temo, a ninguém, é a primeira vez, que uma criatura, me derrota, me coloca no chão, nenhuma criatura, desse mundo, nunca, me desafiou, tanto, como, você, me desafiou, agora, eu me encontro, tão, fraco, tão, massacrado, tão, humilhado, diante de você, cara, eu não tô conseguindo, me colocar de pé, até a minha carga elétrica, você puxou de mim, você puxou todo o meu poder, toda a minha radiação, toda a carga elétrica, agora, eu não tenho o poder, para me colocar de pé, você, você, infelizmente, você é muito poderoso, eu tenho que assumir, isso, infelizmente, eu fui derrotado, pelo Godzilla mais forte, de toda, a geração dos Godzilla, Godzilla, que situação, tão, humilhante, eu me encontro, e eu não aceito, essa derrota, mas, eu vou ter que, ter, que aceitar, porque você, conseguiu, me derrotar, agora, preste, muito, atenção, você, já viu, o que o androide, Godzilla, é capaz, agora, eu quero, que você, saia, do meu território, vai, para um lugar, muito, longe, daqui, aqui, e nunca mais, volte aqui, nunca mais, tente, me desafiar novamente, porque, dessa vez, eu irei deixar, você, vivo, mas, da próxima vez, eu, vou, te aniquilar, tá bom, tá bom, eu, nunca mais, eu, nunca mais, vou, querer, vim, para o reino dos Godzilla, porque, você, é muito, poderoso, não tem, como, Eu ia te eliminar. Agora eu irei embora. É o melhor que você faça isso. Porque a minha paciência já está se esgotando. Agora vai embora. Suma daqui. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou me colocar de pé. Eu vou me colocar. A fusão, eu acho, que chegou ao fim. Até aqui ela durou. Agora a fusão será desfeita.